Já colocou o cano da irrigação e está colocando as banqueiras para fazer a irrigação da planta. Aí vem dali, da cisterna, aí o cano vem dali debaixo do poço, aí do poço vem para a cisterna, vai lá para o nosso sítio que fica ali, que é para cá, com essa parte do pai dele. Aí vai até ali, no final do cano. Assim tem um registro, porque a pessoa vai formar a irrigação, e depois a pessoa vai formar a irrigação e vai colocar uma irrigação. Esse aqui é o registro que coloca no combi. É isso aqui que fica colocando e fica girando. Isso aqui é o que? É o terminal. Isso fica girando e saindo água? Não, isso aqui é só para no final da mangueira, esse é o tampão dessa mangueira. Onde é o negócio que fica girando? Não, não vai girar não, não vai girar não, vai sair água por ali. Pessoal, isso aqui se chama nem projeto. Olha como é bonitinho. Só vou furar essa mangueira aqui, e encaixar ele e rosquear ele. Aí ele direcionava para um lado e para o outro. Eu vou tentar botar uns aqui. A gente mostra para vocês ele tentando funcionar. Tô aqui no início e lá no final do vídeo. Massa. Aí você colocou uma, duas, três, quatro mangueiras. Aí tem quantos metros a mão? Tem 25 metros cada mangueirinha. Cada mangueirinha tem muito seco mais. O meu tio dele ajudando também. Não, isso aqui é a plantação dele. Isso aqui é pé de feijão verde. Aí tem pé de couro. Aí vou colocar até ali no final. A gente tem que colocar. Aí o cobrinho, aqui tem que colocar um bote de feijamento. Mais uma etapa para combater. Melhor que peita de feijamento. A gente pôde de feijamento, a outra pode botar as ladeiras. Depois de alguns tempos ela fita. Porque a fita ela já tem um sorrinho. Ela fita da mangueira e você bota essa alquina. E é que a gente sai entre mil, seis, mil e trato. Colocamos já os canos para fazer a ligação, aí colocamos esses canos azul, aí depois vai colocar só essas mangueiras, aí colocamos já ali na parte do pai dele, né, colocou o cano, aí tem as mangueirinhas, e depois vai colocar nas mangueirinhas os microjetezinhos assim, pra sair a água, pra ficar sempre tipo aguando, né, a plantação, aí aquela ali é a parte do pai dele, aí essa aqui é a nossa, do nosso sítio, V-Life, aí o cano vem dali, ó, da cisterna, né, que vai tá cheia, aí passa por aqui, aí vai colocar a mangueira, aqui nessa parte, pra lá, ou talvez se pode ir pra cá, não sei, acho que é pra lá, aí a água vem lá do poço também, ó, poço, por ali, aqui sim, aí vai vir, aí tá colocando a primeira parte do pai dele, aí vem dali, da cisterna, tá ali, ó, aqui é o cano, que vem lá da cisterna, aí colocou as mangueirinhas, tem o registrozinho, tá vendo, aí se fechar aqui, aí não passa água, aí tem o registrozinho, aí depois vai colocar os negocinho, vai furar, né, vai colocar os microjetezinhos pra sair a água. lá sempre sai água pra água, isso aqui é pé de feijão, que o pai dele contou, aí tem pé de cazu, aí vai ser uma boa, né, que vai ficar boa, aqui é a água, é isso, aqui botou, 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 colocou o jogo de videogame e já está funcionando, mas está saindo água. A água é da cisterna. A água é da cisterna e dá-lhe o pulso.